No final, esses protestantes e esses calvinistas rígidos, eles saem e se estalam no norte. E são esses calvinistas que depois, futuramente, vão tomar e deter o poder político na Holanda e que vão, naturalmente, trabalhar no sínodo de Dorte, criando os canos do sínodo de Dorte. Ou seja, não foi um documento, nesse sentido, nativo. Que era uma das reclamações que os remonstrantes estavam apresentando. Falando, vocês não são daqui, vocês não são originários daqui. E vocês estão impondo uma religião, uma visão extremamente diminuta do protestantismo sobre nós que somos esse país.